Fala galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Brau e hoje vou jogar aqui Pipa Combate, né galera? Então vamos lá! Mas já dê o seu like, já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho da notificações para você não perder nenhum vídeo novo, galera. Vamos lá! Deixa eu ver, galera. Já vou logo deixando o seu like e vai ver meu outro vídeo que eu joguei Pipa Combate, né galera? Galera, vai ver aí. Tá aparecendo aí no Skype. Se quiser ela ver, pode ir, né? E eu não sei o que vai lá hoje. Vou tirar, né? Porque meu pé tá machucado, tá? Eu tô... 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 Realmente eu tô com o pé machucado, galera. Pela... Eu tô gravando. Eu vou... Mas é difícil editar, né? Eu vou... É, eu preciso editar, né? Não, 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 não. Eu não sei se dá pra ver. Eu tô... Eu tô gravando aqui. Corta mais um! Boa! Não, 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 não. Pode, não pode. Eu não sei se isso é o que eu disse, não. Não dá... Não sei se dá pra ver. Boa! Corta mais um. Não sei se é que é bom. Eu sou pro player. Pro player. Acho que sim. Pro player. Pro player. e aí o meu outro vídeo vai ter que no final também aparecendo eu jogo depois desse vídeo vocês curtirem pipa combate bateu é um mil de aí o time palhaça me conta eu cortei quantos contei 8 mentira eu tô na frente galera um tira cara não não é não é um papai é pipa E como se chama pipa aí né se é pipa ou é papagaio aqui no meu cidade é papagaio Então vamos lá, deixa eu escolher outra aqui, já quei desde que ali é uma linha errada Ah não galera, meu deus, os caras vão passar de mim mano, velho, eu vou com essa coisa aqui de laranja Agora o cara passou de mim, tá com o nome, deixa eu cortar mais um só, deixa eu cortar ele Boa coisa, bicha Deixa eu cortar aqui, parece que é bicha Deixa eu cortar mais um Se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL